Hoje eu vim aqui pedir o seu voto, você que acha que não pode piorar, juntos iremos provar o contrário e vamos levar o Brasil ao fundo do poço. Eu sou Francisco do Povão, vote 00, o número do nosso... Aqui na TV sim, no programa Agora Vai, com o nosso candidato à presidência, Francisco do Povão. Boa tarde, candidato. Boa tarde, candidato. Opa, boa tarde, desculpa, já tô contando aqui. Agora o nosso candidato irá dar um recadinho pra vocês aí de casa. Ah, verdade, vamos lá. As mudanças são precisas, mas vencer o bolso é necessário. Eu vim aqui pedir o seu voto pra me sair do consórcio. O nosso país subir de menos zero para zero. Candidato, qual a sua solução para a sua sem asfalto? Então, primeiramente, a primeira solução que vem na mente é o seguinte, botas de borracha. Mas não é qualquer bota, entendeu? Não é qualquer bota, é bota preta. Pro barro não aparecer, beleza? A gente vai distribuir bota pra cidade inteira. Por que barro direto com o corpo? Nem pensar, aqui não tem daí. Acabamos de receber mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. Candidato, o que o senhor pensa sobre o salário mínimo? O salário mínimo é uma coisa que a gente precisa mudar totalmente, cara. O nosso salário hoje em dia está em 954. O nosso não. Digo o de vocês, porque o meu está uma beleza, né, gente? Então, o salário está em 954. Vamos subir esse salário. Você entendeu? Subir. Foca em mim. Subir esse salário. Porque o nosso povo merece. Vamos subir para 960. Vamos subir para 960. Porém, claro, vamos aumentar taxa de água, taxa de luz, os impostos. Vamos colocar... Vamos privar os parques. Vamos colocar vários impostos espalhados por aí. Onde hoje em dia não tem. Onde hoje em dia é liberado. Mas daqui para frente vai ser tudo pago. Vai ser tudo com valor lá em cima. Candidato, outra questão que o pessoal de casa quer saber é quais são as suas metas para o governo, caso o senhor ganhe. Veja bem. Eu prefiro, primeiramente, de início, comprar um jato, tá? Comprar um iate, primeiramente. Nada muito caro. Nada que prejudique o Brasil, entendeu? Mas que me beneficie, lógico. Depois comprar um quadruplex, né? Porque triplex é coisa de Lula, né? Coisa de petista, pelo amor de Deus, né, gente? Me respeita, né? E... E eu prometo ser o maior safado da história que vocês já viram. Isso é uma promessa minha. Que eu sou do Partido PS e eu vou cumprir. Assim como o Alckmin, você pretende roubar as verandas da escola? Primeiramente, eu achei essa pergunta um sul. Como você vem aqui e me fala? Me pergunta isso. Isso é um sul. Minhas notas. Como eu estava dizendo, é um sul. Isso é inadimissível. Tá entendendo? Tá entendendo? Como você faz esse vídeo pra mim? É o pessoal de casa que quer saber. Não quero saber. O que foi? Não quero... Não quero saber o que foi eles que fizeram. Tá? Seguindo. Se for pra roubar, eu nem mando. Por isso que eu não vou mandar. Merenda que não existe e ninguém rouba. Por isso que eu não mando. Eu preciso falar que eu não mando no que roubar merenda. Presidente, o que o senhor quer dizer sobre a saúde? A saúde, sim. Exatamente. A minha tá ótima. Obrigado por perguntar. E a do povo? Do povo. Vamos lá. Então, no meu mandato, vamos criar o novo sul. Seu último suspiro. Para quem já está com remédio, pensando nisso, vamos criar o projeto Caixão para Todos. Que somente quem é beneficiado pelo sul vai poder usar. Senhor candidato, o que o senhor quer dizer sobre a educação brasileira? Isso aí é uma área que eu quero falar diretamente. Foca nisso, cara, por favor. Eu me preocupo com a educação dos meus filhos. Do povo? Porque, sei lá, vamos fechar todas as escolas. Evitar gastos. Qualquer gasto que tiver com a educação, a gente vai cortar. Posso, eu sou o Francisco do Povão. O que o senhor quer dizer sobre as novas empresas? Fechar as portas é a grande solução. Porque a crise já está atacada. Com o meu mandato, vai atacar mais ainda. Pode acreditar. Seu candidato, o que o senhor quer dizer sobre as condições precárias do saneamento básico? O que é isso? Seu candidato, o que o senhor quer dizer sobre esses políticos que foram presos por causa de corrupção? Como o Lula, o Maluf. Então, eu quero mandar um recado pra eles. Na verdade, eu não vou responder essa pergunta, porque é uma pergunta completamente idiota. Só tem gente inocente lá dentro, tá? No presídio lá, tá? O Moura é um safado que presa todo mundo, tá? Eu quero mandar um recado pros meus amigos que estão guardados lá. Lula, Dudu, que tá preso lá, né? Eu vou mandar um recado pra vocês. Liberdade vai cantar. Porque no meu mandato, ladrão bom é ladrão solto. Vamos formar a maior quadrilha já vista nesse Brasil. Liberdade vai cantar! O que o senhor quer dizer sobre os projetos dos governos anteriores? Como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida? Então, Minha Casa Minha Vida, primeiramente, vai mudar. Não concordo, tem que mudar. Vamos mudar, vamos inovar. Vamos fazer Minha Ponte Minha Vida. Vamos inaugurar mais de 20 pontes pela cidade e colocar as pessoas morando lá embaixo. Porque um povo bem cuidado é um povo embaixo da ponte. E aí, candidato, o que o senhor quer dizer sobre o Bolsa Família? Então, o Bolsa Família, a gente vai estudar as pessoas que estão recebendo, a gente vai cortar, isso aí já é certo, tá? Até quem precisa, a gente vai cortar, tá? Porque um corte é necessário, né? E vamos criar o Bolso Cheio. Que bolso tem? O meu, é lógico, o meu bolso cheio. O meu, o seu, o nosso bolso. Entendeu? Então, senadores, presidentes, deputados, governadores, prefeitos, todos merecemos ter uma vida digna. Agora vamos para a última pergunta. Enfim. O que o senhor quer dizer sobre a segurança? Olha, primeiramente, não acontecendo comigo, o que aconteceu com o Bolsonaro, pra mim tá tranquilo. Entendeu? Muito obrigado, senhor candidato, pra essa entrevista que estamos dando, esclarecendo dúvidas do povo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um Brasil bom é um Brasil sincero. Vote no PS. Senhor candidato, o que o senhor quer dizer sobre a educação? Corta, corta, corta. O que o senhor quer dizer sobre a segurança? Corta, 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 corta. O que é isso?